ele ficou caído, também reclama, Verrete e Fabrício Bruno, rapaz, aí vou falar pra você, hein, um tem 1,90m, o outro tem 1,88m, que é o Verrete, ou seja, eles são praticamente do mesmo tamanho, olha lá, segue a confusão entre os dois, olha lá, olha que legal, não é aquele papo de jogo, Fabrício Bruno e Verrete, um abração, um sorriso dos dois, certamente tem um parabéns de cada lado ali, você marca muito, você também, joga muito, vou dormir com a canseira da nada hoje, que legal, bacana, bacana.